Salve, galera maravilhosa! Aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez. Hoje é dia de Minha Biblioteca, aquele episódio em que eu recomendo uma obra literária pra você, algo que eu já li, algo que está na minha biblioteca. E hoje eu trouxe aqui uma obra muito legal para quem gosta de mitologia. Em vez de você ficar pegando livro de ouro da mitologia aqui, livro de ouro da mitologia lá, que tal você partir para a leitura dos clássicos da mitologia? Quando eu estava ainda no curso de letras, fazendo minha graduação com a professora Valdeci, eu tive a disciplina de literatura clássica. E foi nessa disciplina que eu aprendi a consultar as obras de referência. E aqui nós temos talvez uma das obras mais importantes daquilo que a gente considera como mito genealógico da Grécia. Existem dois tipos de mito quando nós pensamos a respeito da formatação literária dos povos. Os mitos genealógicos e os mitos escatológicos. O mito genealógico é aquele que fala sobre a criação de alguma coisa, o surgimento de alguma coisa. E em contrapartida, o mito escatológico é aquele que fala sobre o fim de alguma coisa, aquilo que está para acabar. Exemplo para você, quando você pega a Teogonia, lá na Grécia, você tem ali o surgimento do panteão dos deuses gregos. O surgimento do mundo e dos deuses da Grécia Antiga. Quando você pega, por exemplo, o Goten-damerung ou Ragnarok, você tem ali o mito do fim do panteão, o fim do mundo, para os povos nórdicos. Então, esses mitos genealógicos e escatológicos estão geralmente na base da literatura de alguma civilização. Hoje, minha recomendação para você é Teogonia, trabalhos e dias. De quem? Exíodo. Na verdade, especulam se Exíodo na realidade existiu. Assim como Homero. Tudo aponta para o fato de que eles existiram. Mas ainda existe a possibilidade de que nós tenhamos apenas uma série de narrativas coletivas, narrativas orais que acabaram sendo registradas sob um pseudônimo. Bem, Exíodo, atribuímos a Exíodo a escrita de Teogonia, Trabalhos e Dias, que basicamente é uma fórmula narrativa sobre o surgimento dos deuses do céu, da terra, dos mares, do tártaro e tudo mais. Então, aqueles mitos que você já leu, ou aqueles mitos de que você já ouviu falar, por exemplo, o Pandora e a Caixa de Pandora, estão registrados aqui. É uma leitura bem curtinha. Essa aqui é uma edição da Martin Claret, certo? Há muitas referências aqui no meio. Você tem todos os deuses, todos os significados aqui, né? Por exemplo, quem foi Atlas, quem foi Belerofonte, Brontes, Calil, Picalypso, Caos. Tudo isso aqui em ordem, certo? Depois de algumas narrativas. As narrativas são curtas, são fáceis de ler. Você pode ler um pouquinho por dia. É uma obra bem curtinha e é um livro barato. Sobretudo nessa edição aqui. Vale muito a pena. Eu sugiro que você leia, que você adquira esse livro e que ele faça parte também da sua biblioteca, certo? Espero que você tenha curtido. Sugira o livro aí pra nós analisarmos e leia Teogonia, o surgimento dos deuses gregos. Se você curtiu, deixa o like monstruoso aqui, o comentário, favorite o canal e até a próxima. Aquele abraço. Força, guerreiro! E aí